Eu não vou mais nessa festa, tá decidido. Uma pena, né? Pera, eu também não sei como te ajudar. Se você aceitasse um empréstimo... Tá maluca, Domingas? Eu ia demorar a minha vida inteira pra pagar esse dinheiro. No mínimo, né? Meninas, vem cá, vocês viram a Débora por aí? Nem a Débora, nem a Kiara, nem as minhas. Elas tão sumidas desde ontem. Você acha que a Débora não vem na aula hoje, não? Tomara que não, né? Também, gente, depois do mico que ela pagou, ela vai ficar um bom tempinho sem vir à escola, né? Beijo, boa aula. Que cuida, hein? Tchau. Isso é que eu chamo de fama, sucesso e cultura. A Gordinha não queria ser famosa? Agora ela vai ser assunto pro ano inteiro. Aqui, ó, meninas. Eu quero essas flipetas espalhadas pela escola inteira! Será que a Débora vem pra aula hoje? Ah, meu irmão. Depois do mico que a Patricinha pagou ontem, eu ia preferir nem ter nascido. Dois. Gente, na boa. Ela só colheu o que ela plantou. Como é que ela pode esculhambar a Angelina dessa forma? É. Qual é o problema escolhambar a Angelina? Isso não é problema nenhum. Se liga. Isso aí eu faço todo dia com o manézão do Fernandinho. Olha só. Não é não, ô, ô, ô. Ai, pregão. Isso aí como é, Peral? Para com isso, Peral. Então, o problema nem foi a zoação. Isso aí é tranquilo. O problema foi a galera toda ter assistido fora que ela levou do Gustavo aqui, ó. Em praça pública. Aí, galera. Toco federal. Muito feio. Se fosse só o toco, né, Peral? Tá gatinha, senhor? Tá chorando. Para de zoar os outros. Isso aí é falta do que fazer, mano? Ah, não, Pedro. Calma aí também, né? A mina não anda malzão. Você vai ficar defendendo ela ainda? Não, não. Não tô defendendo ninguém, não. Também ela não é nenhuma santa. Mas, pô, foi uma atiração mesmo, pô. A galera toda zoando com a mina. Olha lá. Olha lá o cara defendendo a Débora. Que que foi? Tá gamadão, é? Ah, nem precisa responder. Tá aqui, ó. Tá carimbado na sua técnica. Desencana da minha, hein. Desencana da minha, hein. Ô, esquisito. Se liga numa parada. Sabe quando a Débora ia dar condição pra um pé rapado igual a você? Nunca. A noviça rebelde. Mai Fai Lady é luxo. Mas será que ela combina? Acho que não. Já sei. Não, não. Angelo não faz o estilo hippie. Audrey é ídola. Já sei. Vou de bonequinho de luxo. Quanta elegância. Que isso? Achei um modelito especial pra Angelina. Guys! E agora? Que que a gente faz, hein, Débora? Agora a gente deita e rola. Essa domingo a gente vai ver o que é bom pra tosse. A gente vai ver a queda dela, ó. De camarote. Ai, Zeque, ela vai ficar tão triste. Você tá falando com quem, ô doidinha da vila? Tô pensando alto, senhor. Gente, quem foi que jogou esse lixo no chão? Caraca, galera. Olha só as fotos da baleia. Ó, meninas, o bolo fofo tá bombando, hein? Aê, vamos fazer um teste? Bota uma foto dessa em cima da mesa pra ver o que acontece. A mesa despeita. Que absurdo. Quando a doidinha vence, ela vai querer morrer. Pra vocês que jogaram isso aqui pela escola. É, Gisele, eu sinto lhe dizer, mas você tá dando perueta demais. Tá vendo tudo fora de foco, desfocado. Você vai ter vergonha de desistir, Débora. Ai, gente. Que louca, Rafa. Nunca te falaram, não, que tem certos papéis que dá pra reciclar? Aproveita esse aqui, ó. E é isso mesmo que eu estou fazendo. Transformando este bagaço que é a Domingas em arte. Sai o pano, vocês são. Faça um vestido bem lindo pra nossa menina, viu? Ah, Montez, que isso? Não precisava. Ah, precisava sim. Não é nada muito fino, não, viu? Mas é meu presente pra bichinha. Olha, eu quero que ela seja a menina mais feliz dessa festa, porque ela merece. É por isso que todos estão atrasados pra aula. Ai, você acha fofa? Você viu a confusão por causa desses papéis? Você deve estar acostumada com essa balbúrdia toda, não está não? Manda sempre assim, não é né? Adriana, não é hora de você me provocar, né? Certo. Certo. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Quem será que foi capaz de fazer uma coisa dessas? Não sei, eu fico me perguntando se a Dominga já viu isso, porque isso tem cara de revanche. E se a gente não tomar uma atitude agora, isso vai longe, Adriana. Mas o que significa isso? Com certeza uma brincadeirinha de mau gosto. Isso é uma invasão de privacidade. Como que conseguiram essas fotos? Dominga sentiu a repórter do colégio. Vem cá, dá uma entrevistinha aqui, vai. Como é que você conseguiu desencalhar da areia nesse dia, hein? Vai se catar, garoto. Não, isso só pode ser coisa da Débora. Inveja mata. Ai, Angelina, olha isso. Amiga, acho que eu morri.